Olá, estamos aqui em Helena Gonçalves. Como não poderíamos deixar de participar dessa data tão importante, dia das mães, quero aqui fazer algumas sugestões para presenteá-las. Nós temos aqui um look, esse look casual, é oportuno, a mulher usa para trabalhar, usa para sair informalmente, composto do jeans, a camisa na listra amarinho e branca e vocês vejam a mistura, listras, cor e jeans. Combinação perfeita, é uma ótima sugestão. Temos também aqui ao lado a pantalona que veio para marcar seu espaço. Ela está na estampa, volta-se a ideia do conjunto, joga-se em cima um Spencer, para fazer a marcação, acompanha uma bijuteria para deixar o look mais formal e como diria, quem diz que TV não influencia, engana-se. Isso aqui nada mais é que uma cópia da sugestão da nossa delegada. Uma brincadeira, mas é uma boa opção que deixa a mulher realmente bem fina, bem elegante. E concluindo, a gente tem também um vestido que vem na manga, a estampa exclusiva, é uma mistura de preto e branco com bicho. Esse decote favorece toda mulher. Aqui você pode jogar uma jaqueta, você pode jogar um casaco, você pode jogar um lenço. Aí você depende de onde você vai, você cria ocasião. Mas como a gente diria, estando na Helena Gonçalves, são sugestões bem rápidas e simples. A nossa gama de look é muito intensa. Nós temos para todas as idades, para as mães menininhas, para as mães jovens, nem tão jovens e até as vovós. Fica aqui o nosso grande convite, um grande abraço e que todas sintam-se realmente presenteadas com essa graça, com esse dom que Deus lhes concedeu. Feliz Dia das Mães a todas as minhas clientes, companheiras, todas as arapanguenses, enfim, quem estiver assistindo o programa que faz parte desse grupo. Um grande abraço.